Música Saudações amigos, Camaleão aqui! E no vídeo de hoje eu venho com mais novidades de Pokémon Omega Rubi e Alpha Safira. Essa semana foi liberado o primeiro comercial americano de Pokémon Omega Rubi e Alpha Safira. O comercial é bem simples e segue o padrão de X e Y. Faltando poucos dias para o lançamento dos jogos, é comum esse tipo de comercial pintar por aí. Porém, ainda não ficou claro se terá mais comerciais do gênero, como aconteceu em X e Y. No Japão, um novo trailer comercial foi divulgado no YouTube, seguindo a mesma ideia do trailer americano. Com pouquinho tempo, mas é o suficiente para querer comprar os jogos sem pensar duas vezes. Também existe a possibilidade dessa semana começar a pré-venda de Pokémon Omega Rubi e Alpha Safira no Brasil, em lojas oficiais. Então, qualquer novidade eu atualizo vocês. E por hoje é só pessoal, um bom domingo para vocês e nos vemos amanhã. Camaleão vai ficando por aqui, um abraço amigos e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho